A fase de grupos do Campeonato Africano das Nações de Futebol acabou nesta quinta-feira 20 de janeiro. 16 países alcançaram o apuramento para os oitavos de final, enquanto 8 equipas foram eliminadas. No desrespeito aos países lusófonos, Cabo Verde apurou-se, enquanto a Guiné-Bissau foi eliminada. O Cano 2022 já só conta com um país lusófono na fase de eliminação direta, Cabo Verde. Quanto à Guiné-Bissau, pela terceira participação consecutiva, foi eliminada na fase de grupos da prova. Na quarta-feira, 19 de janeiro, os guineenses ficaram pelo caminho, após a derrota por 2 a 0 frente aos nigerianos no estádio Rumde Adjah, em Gawa, no norte do país. Nos vão contar para a terceira e última jornada do grupo D. Os jurtos terminaram a prova com um ponto. Na primeira jornada, a seleção guineense empatou sem golos frente ao Sudão, depois perdeu por 1 a 0 perante o Egito, antes da segunda derrota, desta vez diante da Nigéria. Em entrevista exclusiva à RFI, Moreto Casamá, médio guineense, fez uma análise do torneio realizado pelos jurtos e deixou uma mensagem para o povo guineense, mas antes começou por abordar o encontro frente à Nigéria. Nós entrámos bem na primeira parte, estávamos bem organizados, mas na segunda parte entrámos e entregámos o jogo, demos confiança ao adversário, foi nisso que decidiram o jogo na segunda parte. O que é que faltou na primeira parte? Faltou um bocado da concentração e também acho que devíamos estar mais organizados e coragem de assumir o jogo. Quando nós assumimos, a equipa adversária ganhou confiança, viu que nós estávamos um bocado embaixo e tiveram que assumir o controle do jogo, foi mais difícil para nós. A vitória foi justa da Nigéria? Acho que sim, acho que foi justa na segunda parte, pelo que fizeram, mas como sabemos no futebol é assim mesmo, às vezes acontecem momentos assim. É um pouco o torneio do quase, quase frente ao Sudão, quase frente ao Egito, quase frente à Nigéria, é um pouco isso? Sim, exatamente isso, nós sabemos que no futebol tem esses três resultados, demos tudo no primeiro jogo e no segundo jogo também, mas no terceiro jogo também demos na primeira parte, na segunda parte é que fomos um bocado embaixo. Com que sentimento sai do torneio? Sai com um sentimento amargo, porque acho que a equipa deu tudo para chegar à segunda fase, da eliminatória, claro que sai com um sentimento amargo. Mas Moreto, olhando para os três jogos, qual é aquele que estava mais perto de vencer? Em todos os jogos demos o nosso melhor para ganharmos o jogo, como nesse tamanho que entrámos e demos o nosso melhor, sabíamos que éramos capazes de ganhar o jogo, mas claro, houve jogos que tivemos mais controle do jogo, que são os dois primeiros jogos e acho que a equipa também no terceiro jogo demonstrou um bocado de cansaço. Segunda experiência no Cana, muito diferente do que aconteceu no Egito? Sim, muito diferente, tive muito mais tempo de jogo, claro que eu vou sair com uma boa recordação desta última Cana. Traz mais experiência e vontade de fazer ainda melhor na próxima vez? Claro, claro, até porque nós sabemos muito bem a importância da Cana, é claro que eu vou aprendendo nos clubes e sempre que venho aqui para a seleção é trazer a experiência que tenho no clube e aqui, claro, com os jogadores também que temos, vamos aprendendo. Cada vez parece o mestre desta equipa no meio-campo, sendo que tem esse papel cada vez mais de ser um pouco aquele que dirige, quase um papel de capitão dentro das quatro linhas. Sinto-me bem assim, quando assumo a responsabilidade, mas não mestre, porque eu acho que os jogadores que entraram no campo tiveram também essa responsabilidade. Uma mensagem para o povo guineense? É agradecer, agradecer tudo o que fizeram por nós e sabemos que eles sofreram tanto como nós estávamos dentro do campo, por isso quero agradecer ao povo guineense e dizer-lhes para continuarem atrás de nós. Era Moreto Casamá, médio de 23 anos, que atua no Rens, em França. Ele que já passou pelo Sporting Clube de Portugal e pelo Futebol Clube do Porto em Portugal. A competição ficou também marcada na sua primeira fase, com o golo invalidado a Mama Baldé, avançado guineense, frente ao Egito, o que teria permitido um empate aos Jurtos frente aos Egípcios. Em entrevista exclusiva à RFI, Mama Baldé, avançado de 26 anos, admitiu que aquele tento frente aos Egípcios era muito importante. Ele que abordou o jogo frente aos Nigerianos e a participação da Guiné-Bissau. Sabemos que era um adversário muito difícil, tem bons jogadores, já estão habituados a jogar juntos há muito tempo e eu acho que são os candidatos a ganhar essa cana, são muito fortes e nós batemos de frente à primeira parte e não conseguimos os nossos objetivos, mas vamos com a cabeça da guia e dá para casa. O que sabor você traz justamente deste torneio? Bom, sabor amargo, era da maneira que queríamos sair, demos o nosso máximo, estamos em crescimento, estamos nos a conhecer, somos uma equipa jovem, eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos acabar por encaixar bem no projeto das competições da cana, como do mundial também, que nós podemos pensar já nisso. Mas sente que este torneio, do lado da Guiné-Bissau, e talvez até do torneio, ficou marcado pelo seu golo anulado. Sim, é complicado, é complicado anular um golo assim, nós não temos controle dessas coisas, é difícil, é difícil aceitar, mas pronto, não podemos alterar. Nada, já foi, agora é seguir em frente. Mas conseguiu virar a página já? Completamente não, porque era um golo muito importante para mim e para a equipa também. Fico triste por isso, mas como eu digo, é continuar a trabalhar. Uma mensagem para o povo guineense? Espero que tenha orgulho do que nós fizemos nesta prova, acho que demos tudo o que podemos dar e vamos continuar a nossa batalha, que é para melhorar cada dia e ir o mais longe possível, todos juntos. Era Mama Baldé, avançado que atua no Trois, em França, ele que já passou pelo Sporting Clube de Portugal e pelo Desportivo das Aves, em Portugal, tendo também representado o Dijon, em território gaulês. A Guiné-Bissau terminou no último lugar do grupo D com um ponto, os mesmos que o Sudão, que no entanto marcou um golo na prova, ao contrário dos guineenses. Na tabela classificativa, a Nigéria terminou no primeiro lugar do grupo com nove pontos, à frente do Egito com seis. Nigerianos e egípcios seguem em frente na prova. Quanto a Cabo Verde, que ficou no terceiro lugar no grupo A com quatro pontos, conseguiu terminar nos quatro melhores terceiros classificados e segue, por isso, em frente no Cana. Recordo que os Tubarões Azuis venceram a Etiópia por 1 a 0, perderam por 1 a 0 frente ao Burkina Faso e empataram a uma bola perante os Camarões. Os cabo-verdianos conseguem reeditar o feito de 2013, carimbando o passaporte para a fase seguinte da prova. Em 2013, Cabo Verde tinha sido derrotado pelo Gana por 2 a 0 nos quartos de final. Em entrevista exclusiva à RFI, Dan Merkel, secretário-geral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, afirmou que os Tubarões Azuis querem ir o mais longe possível. Eles que tiveram vários casos positivos, impedindo uma melhor preparação. Tem sido, portanto, uma primeira fase muito, muito equilibrada relativamente a jogos, muito sem motivos. Portanto, nós tivemos uma vitória, uma derrota e um empate. Portanto, faz parte da fase de qualificação. É sempre assim, muitas vezes, mas é com muita perseverança, luta, empenho e dedicação que o grupo tem demonstrado ao longo dos jogos para que possamos atingir os nossos objetivos. Podemos dizer que é satisfatório, como empenho, sobretudo num regresso. Porque sete anos depois da última presença. Sim, sim, é extremamente satisfatório, porque praticamente estamos a atingir o objetivo do cano de 2013. Portanto, o nosso objetivo é ir passo a passo, portanto, jogo a jogo, portanto, e atingir o melhor possível. Até onde pode ir Cabo Verde? Vamos lutar para ir até o fim, até o final. Estamos empenhados nisso. Estar nesta fase, ter conseguido estes resultados, é um alívio? É um alívio e uma vitória, porque foi muito, muito complicada a fase inicial do estágio. A cada dia tínhamos surpresas de Covid, o grupo praticamente separado. Não fizemos qualquer jogo de preparação, portanto, foi muito difícil. Praticamente, Cabo Verde é a única seleção, se não me falem, que não fez nenhum jogo de preparação para a cana. Portanto, neste momento, a equipa já começou, portanto, a ganhar o ritmo necessário. E agora, portanto, é continuar empenhados com essa garra que demonstramos contra a poderosa seleção dos camarões e agora é jogo a jogo. Nos oitavas de final, os tubarões azuis defrontam o Senegal, em Bafussam, a 25 de janeiro de 2022. Na tabela classificativa, os camarões terminaram no primeiro lugar, no grupo A, com sete pontos, à frente do Burkina Faso e de Cabo Verde, com quatro, e da Etiópia, com apenas um ponto. Os camarões e o Burkina Faso seguem em frente na prova, bem como Cabo Verde. Vou referir que mais 11 equipas, para além das citadas, conseguiram carimbar o passaporte para a próxima fase. Senegal, Guiné-Conacri, Malawi, Marrocos, Gabão, Ilhas Comoras, Costa do Marfim, Guiné-Equatorial, Gâmbia, Tunísia e Mali. Os primeiros jogos dos oitavos decorrem a 23 de janeiro. O Burkina Faso vai defrontar o Gabão, enquanto a Nigéria mete forças com a Tunísia. No que diz respeito às surpresas, a Argélia ficou fora da prova, terminando no quarto e último lugar no grupo E, com apenas um ponto. A seleção argelina era a detentora do título de campeão africano, conquistado em 2019 no Egito. Os argelinos não venceram um único encontro, empataram 100 golos frente à Serra Leoa, perderam por 1 a 0 perante a Guiné-Equatorial e foram novamente derrotados pela Costa do Marfim por 3 a 1. A outra surpresa foi o Gana, que acabou na quarta e última posição no grupo C. Os ganeses perderam por 1 a 0 frente a Marrocos, empataram a uma bola frente ao Gabão e perderam por 3 a 2 frente às Ilhas Comoras. De notar que o Gana arrecadou quatro vezes o troféu de campeão, enquanto a Argélia venceu duas vezes o título. O Campeonato Africano das Nações de Futebol, edição 2022, vai decorrer nos Camarões até dia 6 de fevereiro. É o ponto final neste Magazine Desporto, até breve.